O conselho você daria ao presidente Jair Bolsonaro hoje? Ai, meu Deus do céu, que eu aconselhar o presidente Bolsonaro? Pô, um político como ele, poxa, de tanto tempo... Incorpora o papel de conselheiro, você é ator, então conselho. Não faz isso comigo, não. Ai, ai, ai. O presidente continua tendo fé em Deus, inspirando o povo brasileiro nessa direção. E eu espero que os brasileiros o relejam de novo. Nós tenhamos alguma oportunidade de restaurar um pouco de divinidade, de soberania para esse país. O que é muito difícil no quadro atual. O senhor tem muito peito, muita raça. Agora, cuidado, vê aí se bota alguns conselheiros, né, que possam dizer o que é que o senhor tem que fazer na educação, em todas essas partes que o Brasil necessita. Parabéns, parabéns mesmo. Tenho uma admiração muito grande pelo ministro Tarcísio dele. Tarcísio. Uma beleza de gente, né, uma pessoa humilde, mas que está fazendo caladamente a coisa da infraestrutura, né. Ai, os outros não. E ele está no canto também. Lamento muito que ele cumpra a Constituição Cidadã, que é uma Constituição Socialista, enquanto os outros não a cumprem. Como tem ainda alguns segundos, uma pergunta para ser respondida rapidamente.